Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente alegremente descansará Direi do Senhor, é o meu refúgio Minha fortaleza e somente nele eu confiarei Ele me livrará do terrível laço do passarinheiro E está comigo todo o tempo inteiro E me guardará onde eu estiver Ele me cobrirá em suas asas estarei seguro Jamais temerei o espanto noturno Nem praga alguma chegar a mim Pode cair Mil ao meu lado esquerdo Mas eu não estarei com medo Porque dez mil também cairá Os anjos celestiais recebem ordem Ao meu respeito Para me guardar em todo o caminho em que devo andar Ele me ará com a forte mão Para que eu olhando O adversário não me tragará Eu lhe invocarei Porém com certeza me responderá Não temas meu servo Porque eu sou rei Porque eu sou rei E estou contigo Não te deixarei Ele me cobrirá Em suas asas estarei seguro Jamais temerei o espanto noturno Nem praga alguma chegar a mim Pode cair Mil ao meu lado esquerdo Mas eu não estarei com medo Porque dez mil também cairá Não te deixarei com medo Não te deixarei com medo Não te deixarei com medo